Há dois dias atrás, Viktor Orban cantava vitória retumbante nas eleições legislativas húngaras. Agora, o primeiro-ministro reeleito enfrenta a pressão de Bruxelas. A presidente da Comissão Europeia confirmou que se vai desencadear o chamado mecanismo de defesa do Estado de Direito, mais turbulência na canalização dos fundos europeus destinados ao país. Enviámos uma carta à Hungria com perguntas. Eles responderam e avaliámos cuidadosamente o resultado. A nossa conclusão é que temos de passar para a próxima etapa. Por isso, o comissário Johansson falou com as autoridades húngaras e informou-as que agora enviaremos a carta de notificação formal sobre o início do mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito. Entre Palmas e Assobios, Budapeste e Bruxelas mantêm há anos um braço de ferro por causa da erosão de padrões democráticos na Hungria. O mecanismo permite congelar verbas como a bazuca pós-pandemia destinadas a países que violam os valores base do bloco europeu, incluindo casos de corrupção e de falta de independência do Poder Judicial. Para alguns eurodeputados, a resposta do Executivo Comunitário peca por tardia. Uma das razões pelas quais Viktor Orban é tão forte deve-se ao facto de, em Bruxelas, não se terem aprendido lições no passado e de se ter apoiado o primeiro-ministro húngaro. Agora, temos de acelerar verdadeiramente em questões como o mecanismo do Estado de Direito, mas também quando se trata de outras sanções que podemos ativar contra a Hungria e Viktor Orban. A Polónia também é acusada de violar valores europeus, mas a Comissão Europeia ainda não iniciou um processo formal. Para a eurodeputada holandesa Sofia Entveld, Varsóvia também deve ser incluída. Preocupa-nos que a Comissão Europeia esteja a negociar com o governo polaco quando o Estado de Direito não deve ser negociável. A independência do Poder Judicial não é negociável. A ministra húngara da Justiça, a pessoa se a responder ao anúncio de Ursula von der Leyen, disse que é tempo da Comissão Europeia aceitar a decisão dos eleitores húngaros em vez de os castigar, só porque a maioria não votou no sentido desejado por Bruxelas. Obrigado. Obrigado.